Todo mundo só fala no estúdio Smart Santana, olha, é lugar certo pra você investir ou morar, por isso que é um tremendo sucesso. Primeiro, fica a 450 metros do metrô Santana, facilidade pra você, fora os outros diferenciais, né? Sim, diferenciais como espaço co-working, bicicletário, lavanderia compartilhada e o melhor é o preço. A partir de R$ 175 mil você fecha o melhor negócio, aqui com plantas de 25, 30 e com opção de junção chegando até 55 metros quadrados. Fora que o lazer é completo. É incrível, tem uma piscina, sabe onde? Na cobertura, imagina a sua vista, fitness e muito mais pra você aproveitar. Venha conhecer o Decorado, você vai se apaixonar e vai fechar, como ele falou, o melhor negócio da sua vida. A partir de R$ 175 mil, um empreendimento como esse em Santana, a 450 metros do metrô, não existe lugar nenhum, venha conhecer. Claro, aqui sucesso de venda, 80% já vendido, obras iniciadas, vem começar o ano bem, vem começar com o Smart Santana. Exatamente. A rua Alfredo Pujol, 159, telefone 3360 4642. Então vem pra cá, aproveite, faz tão poucas unidades, mais de 80% vendido, é pra morar ou pra investir, certo? Com certeza. Aproveite. Vem pra cá agora.